Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz da Teaser Games Trazendo mais um vídeo pra vocês e com mais um vídeo de testes aqui nos emuladores galerinha O game que eu trago pra vocês desta vez no emulador de Xbox 360, isso mesmo, Shenia, tá? É o Halo 3 naquela build de DirectX 2 do Shenia, tá? Eu vou deixar essa build na descrição pra vocês baixarem e testarem vocês mesmo aí, certo? Depois eu posso estar fazendo um tutorial pra vocês também do emulador, se vocês quiserem, é claro, né? Bom, eu reparei que nessa nova build, né? Eu já vi vídeos do Halo rodando nesse emulador, cara E tava simplesmente ridículo o gráfico, né? O desempenho estava ridículo E agora nessa build nova de DirectX 2, já saiu já há algum tempo atrás Mas agora que eu vim trazer pra vocês mesmo, já tá quase perfeitamente aí o Halo, tá? A questão de desempenho tá muito boa O game tá rodando basicamente a 30 frames a quase todo momento Ele dá aquelas travadinhas de leve, né? Mas talvez é por causa de shader cache e tudo mais, né? Por causa de gravação e tudo mais Mas ele tá rodando super bem, galera Aqui nessa build também tem como escalonar resolução, tá? Até 1440p também Eu tô testando na padrão mesmo, né? A resolução padrão É porque se eu escalonar pra 1440p o jogo roda 15 fps Não tem muita lógica, né? Porque não deveria pesar tanto assim, né? Pelo gráfico que ele apresenta, né? Mas de qualquer forma a emulação tá muito boa E tem vários problemas gráficos ainda, né? Você dá o tiro, a bala não sai Tem alguns glitches na tela ainda e tudo mais, né? Mas vai melhorando cada vez mais, né? Porque o emulador de Xbox 360, ele tava bem pra trás, né? Dos outros emuladores, né? Eram poucos jogos que rodavam E os que rodavam tinham muitos glitches gráficos O desempenho era horrível, né? Então ele tá melhorando aí Essa nova build de DirectX 12 melhorou demais a questão de desempenho Eu vou estar testando outros jogos pra vocês também, né? Pra ver como é que tá e tudo mais Se tiver em game, eu trago pra vocês aqui E a gente vê como é que tá o progresso, né? Dos outros jogos também, belezinha? Mas eu vou deixar vocês com o restante da gameplay aí, tá? E se você gostar desse vídeo Não esquece de deixar aquele likezão Pra tá fortalecendo o canal E se inscrever aí E ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos Belezinha, galera? Então fica com o vídeo aí Valeu, falou Foi Os profetas são liadores Mas vocês são fãs pra fazer o vídeo E aí E aí E aí E aí O Chief? Agora o que fazemos? O Chief? Oh, você está me derrindo, cara! Eu não vou deixar de sair! Você está me derrindo, gente! Vamos lá! 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 Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Espere! Escueiro! Escureiro! Ah, ah, aqui você está! Estou caindo! O que é isso? Quando nós somos victorios, todos que servem os profetas serão mortos. O que é isso? 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 O que é isso?